Vamos lá! Oi, pessoal! Olha só! Chegamos na época mais fofa e linda e maravilhosa do ano e nós não podemos... Nós estamos em Curitiba. E não poderíamos deixar de vir aonde? Na Tia Jo! Gente, olha que coisa mais linda que tá essa decoração pras fotos de Natal desse ano. Ai, gente, eu tô apaixonada! Demais! Vocês não têm ideia, tá? Maravilhoso! Olha só, gente, tem três cenários. Tem esse cenário aqui com a lareira. Tem uma loja de brinquedos. E tem essa outra aqui, olha, que é tipo uma casa. A entrada de uma casa. Gente, maravilhoso! Simplesmente maravilhoso. Ai, meu Deus! Elas fazem o teatro delas, né, gente? Enquanto isso, olha só, temos mais participantes aqui. Olha, nós temos um Noelzinho bebê. É tudo no lanchinho. As que lançam no lanchinho. As que lançam no lanchinho. Estão no lanchinho. Hora do lanchinho, Maria. Olha que coisa mais linda essas minhas três Noeletes. Manda um beijo. Que princesas lindas. Agora vai entrar o nosso Noelzinho. Sorriso, Maria, olha essa câmera. Maria, olha pra mim. Olha aqui. Gabriel! Cadê o Gabi? Olha, Gabriel, o sino do Noel. Olha o sino, Gabi. Sorriso. Sim. Olha aqui, Pati. Cadê o Uol, Uol? Quer que eu sento ele mais pra ponta, Ju? Ai, que lindo. Ai, que lindo. Não, amor. Ele vai cair, vai não? Não. Ai, que lindo. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha o celular. Gabriel, Gabriel 10 mil aqui, olha. Acostou aqui. Olha aqui. Acostou aqui, olha aqui. Aqui, olha, olha. Taca, 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 taca. Taca, não. Vai toda a família agora, vocês vão até a nota. Diz, enrola, bate. Joga de ladinho. Gabriel, olha aqui a cocô, a galinha picadinha. Cadê a cocô? Gente, olha só, a gente já fez a primeira, a primeiro lookinho, né, que era de papai. Olha o que que tem na meia dele. Quem que é esse aqui, Gabriel? Quem que é esse aqui? Papai, papai Noel. O papai. Olha, gente, ele de elfo. Ah, não, sério, é muito fofo. Olha lá. Olha lá, que linda. E a elfa na loja de brinquedos. Vocês são as ajudantes do Papai Noel. Laurinha, você é ajudante do Papai Noel? Sim. E a Helena também? Sim. Que linda. Quer ajuda? Olha lá. Olha isso. Deixa a mamãe arrumar o cabelo. Olha, olha, olha. Tá se pegando. Eu vou pegar esse elmo. Eu vou pegar esse... Até eu gostei. Eu vou pegar esse elmo. Tá se pegando. Olha, olha, olha. Vamos lá, meus irmãos. Venham. Que linda. Que surpreso. Olha aqui quem chegou. O elfo. O elfo chegou? O elfo bebê. Olha aqui. Olha aqui, Gabriel. Mamãe tem um chapéu. Olha aqui. Vem aqui por chapéu você. Coloca a palha. Gente, parece mentira. Vai lá na linha com ele. Vai lá na linha com ele. Vai lá na linha com ele. Gente, gente. Sério. Eu não tô me aguentando com isso. Olha que perfeição. É tudo meu. Deus. Deus. Você achou o morso bonito. Ai, gente. As meninas de elfa estão muito lindas. Olha isso. Olha lá. Olha lá. Pera aí. Deixa eu testar a luz primeiro, viu? Sorriso aqui. Você achou um uau-au aí grande, Gabriel? Isso é um uau-au. Olha lá. Mirabolâncias pra gente tirar foto com eles todos. Mas sempre fica maravilhoso e dá super certo, gente. Olha lá. Ele não quer mais com chapéu. Não tem problema. Vem. Olha lá. A banguela, a banguela. Tá. Tem um dente só aí, né, Helena? Só tem um dente. Desenrola. Bate. Gente, ficou muito maravilhoso esse cenário da Júlia esse ano. Todos os anos ela supera, né? E vai ter surpresa nisso. Tá perfeito. A Laura e a Helena já querem esses ursos aqui. Júlia, elas querem levar os ursos. É, Júlia. As meninas querem levar os ursos. Gente, olha só. Eu vim com o vestido todo verde, brilhante. Ficou legal. Nossa. Gente, olha que linda. Agora elas todas de festa de Natal. Olha só. Olha só. O Gabrielzinho também tá aqui, ó. Que lindo, mano. E as fotos continuam enquanto isso. O Gabriel tá lá. Tirou todas as porta-retratos da Natal. Vamos ver o céu. É isso aí. No fim a gente arruma tudo. Gabi, Gabi. Assim. Assim. A gente... O que é que eu vou pôr noel? Segura. Assim. Vou jogar a bolinha com o Gabi. Aí, segura, Gabi. Eu posso estar com a pôr noel. Olha aqui lá, a Helena. Ela vai bater, ela vai bater. Ah, eu vou jogar com o Gabriel. Eu vou jogar. Segura, Gabi, segura. Assim. Assim. Agora chegou o grande momento. O momento da surpresa. Eu vou deixar aqui, ó. Que vai filmar, será? Vamos lá. Um. Tá filmando já, Jo? Dois. Olha lá, Neve. Três. E... Meu Deus, estão cheias de neve. O Gabriel, ela tá com neve na orelha. Meu Deus. Olha essa bola de neve que eu fiz. Você fez uma bola de neve. Dá a mão da Mora, hein, professor. É. Não entende, Lila. Se você quer, se acontece. O governo quer fazer. Não, Helena, fala um pouquinho. Vai na pedra, irmão. Vai na pedra, irmão. Olha aqui. Gabi. Assim. Gabriel. 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 Olha aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha aqui Uau, que lindo Agora vira cheia no neve Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, neném Vem, neném Olha aqui, neném Vai mostrar ele, neném Olha que lindos Eles brincando Tem neve de verdade Da tia Ju, olha isso Olha, olha a diversão Olha, olha a diversão